Eu estou aqui na escola Pio XII e eu vou começar a minha entrevista com um funcionário da escola, ele trabalhou 36 anos na instituição e ele foi professor, o irmão Dionísio. Qual o nome da escola? Em que ano a escola foi fundada, local e o nome dos fundadores? Quantos alunos frequentam a escola atualmente? Inicialmente convém historiar a obra educacional marista em três capítulos. O primeiro deles, a escola teve seu início como escola paroquial junto ao cavalinho branco da Igreja Matriz São Luís, atual catedral de Novo Hamburgo. Isso iniciou em 1915. Seus fundadores, dois irmãos de origem francesa, chamado Marie Adrien e Luiz Emanuel. No segundo capítulo, pela necessidade e iniciativa, foi conquistada uma área em Hamburgo Velho, que foi fundada o Colégio São Jacó, isto em 1917. Os fundadores foram os mesmos irmãos, o irmão Luiz Emanuel e Marie Adrien. Num terceiro momento, houve a necessidade de construir um colégio maior para atender as necessidades de Novo Hamburgo. Surgindo assim o Colégio Marista Pio XII, conhecido na época como o Gigante das Nações Unidas, localizado na rua Nicolau Beter 282. Isto aconteceu em 1950. Os fundadores foram três irmãos, o irmão Silvério José, o irmão Casimiro Bruno e o irmão Amadino Maria. Hoje, o Colégio Pio XII conta com 1.705 alunos, ocupando as áreas do colégio, os setores todos, em três turnos, manhã, tarde e noite. Quais os benefícios a escola propõe aos alunos no contraturno? A escola, como todas da Rede Marista, propõe várias alternativas. A primeira delas, podemos fazer assim, é a humanização dos espaços. Um segundo, a outra proposta seria o cultivo cultural e da boa educação. A cultura do intelectual, da mente e a cultura da fé no coração. Outra, a boa acolhida e uma orientação sempre direta, natural e espontânea. Terceiro, podemos colocar a vivência do espírito de família e os verdadeiros valores da sociedade. Um outro, o maior contato com os conteúdos escolares, a convivência social e novas experiências, como acontece em toda parte, em todas as situações. Vamos cultivar a vida para a vida. Crianças e jovens podem também ser a vivência. Amém. 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 Amém.